Muito boa noite, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, aliás, por falar em amiga São Paulina, um inscrito do canal comentou outro dia, pô, você manda abraço pra amiga São Paulina, não vejo nenhuma mulher comentando os vídeos. Pô, amigo, tem que ver direito, tem mulher pra caramba comentando os vídeos, aliás, muito obrigado a vocês pelo número de visualizações e curtidas e likes e tal. Muito obrigado, principalmente no jogo sobre a vitória contra o Cruzeiro, os comentários educados e respeitosos, sempre bem-vindos, a gente vai conversando, muitas vezes eu não respondo, não dá tempo de responder, são muitos comentários, mas eu respondo as perguntas que as pessoas me fazem através dos vídeos, então, muita gente pergunta de a minha opinião sobre algumas coisas, sobre os assuntos do São Paulo, e eu comento aqui nos vídeos, porque não dá tempo mesmo de responder a todos os comentários, porque ainda tem Instagram, Facebook, daqui a pouco eu falo mais das minhas redes sociais, que, aliás, estão na descrição deste vídeo. Gente, eu queria falar com vocês ainda em relação ao caso do Arboleda ontem, eu gravei um vídeo cedo, assim que eu cheguei do SBT, com as primeiras informações sobre o acidente dele, não tem muita informação a mais, mas tem algumas informações importantes. Até o SBT, lá onde eu trabalho, fez uma matéria bem completa com a repórter Thaís Nunes, eu até dei uma olhada nessa matéria hoje, de manhã, e é o seguinte, pra mim não importa com quem o Arboleda tava, se tava com mulher, se não tava, o que ele tava fazendo, não importa, a vida privada do jogador, pra mim, não me diz respeito, pra mim o que interessa é o desempenho dele dentro de campo, mas o fato é que ele sofreu um acidente, e ele sofreu um acidente e ele automaticamente vira notícia, então, nas apurações aí dos repórteres, da repórter Thaís Nunes lá no SBT, a situação pode ficar mais complicada pra ele pelo seguinte, no boletim de ocorrência, foi registrado que, foi registrado como embriagueza ao volante, que o amigo do Arboleda assumiu que tava dirigindo o carro e não quis fazer o teste do bafômetro, foi registrado como embriagueza ao volante, e abandono de local do acidente, que o Arboleda teria abandonado o local do acidente. O que ele tava, o que ele tava fazendo, sinceramente isso não me interessa, não me diz respeito, eu só noticiei, porque foi uma informação, é uma notícia importante, porque o jogador de São Paulo sofreu um acidente de carro, um acidente sério, a Land Rover dele ficou bastante destruída, eu não sei quem viu a imagem, ficou bastante destruída, isso é notícia. Durante muito tempo eu trabalhei com esporte, a gente conversava entre os repórteres sobre isso, de o jogador bebê, o jogador saia à noite, se isso é notícia, se isso não é notícia. A minha opinião, eu sempre achei o seguinte, eu inclusive, só abrindo um parênteses, eu trabalhei muito tempo com esporte, com jogador, eu vou falar pra vocês que eu já carreguei jogador campeão do mundo, bêbado, saindo da balada, o cara se arrastando, mas isso não é notícia, isso que o cara tá fazendo no momento de folga dele, não interessa a ninguém, então isso pra mim não é notícia. Eu vou dar um exemplo pra vocês, se eu tô num bar e chega um determinado jogador de futebol e bebe o bar inteiro, isso não é problema meu, isso não é notícia, mas se o cara chega no bar, bebe o bar inteiro, briga e quebra o bar inteiro, isso passa a ser notícia. Então, as informações que eu divulguei sobre o Arboleda foram exclusivamente sobre o acidente e as consequências. Hoje ele treinou normalmente, deve ter uma dor de cabeça porque a polícia continua investigando o caso. Me disseram que teve gente que falou, que criticou, que ele tava com fulano, com beltrano, eu não tenho essa informação, não me interessa, o que me interessa é, ele sofreu um acidente, não se feriu, tanto que treinou hoje normalmente, o amigo dele assumiu a direção do carro, que tava dirigindo o carro, não quis fazer o teste do bafômetro e no boletim de ocorrência foi registrado como embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. As minhas informações param por aí, tá bom? Vocês tirem suas próprias conclusões. Vamos lá! Eu queria falar com vocês uma boa notícia hoje, o São Paulo tá antecipando, daqui a pouco eu vou falar do Everton Felipe, aí que saiu uma informação agora à tarde, daqui a pouco eu falo dele. Antes eu queria falar pra vocês do Toró, o Toró o São Paulo antecipou, tá antecipando as negociações pra renovar o contrato do menino, porque já teve sondagem aí do Shakhtar Donetsk, de alguns clubes europeus, o São Paulo já tá se antecipando, que é fazer o seguinte com ele, fazer um contrato bacana com o Toró de 5 anos e dar um bom aumento de salário pra ele, eu acho importante, é um menino da base que muita gente quer ver jogar até, eu também gostaria de vê-lo mais, atuando mais vezes, então o São Paulo, outra bola dentro da diretoria do Raí, que vai segurar o menino com uma multa recisória alta, um aumento de salário pra estimular o menino e... agora só falta o Aguirre e colocá-lo mais em campo, né? Então é isso aí. O São Paulo escreveu, mas três jogadores na Sul-Americana no lugar de três ausentes. A gente perdeu, perdeu não, não sei se perdeu, o Bruno, o Júnior Tavares e o Marcos Guilherme, sim, eu considero uma perda. A gente colocou no lugar deles o Everton, o Rojas e... Everton Rojas e o Bruno Pérez. Então os três estão escritos nos lugares do Bruno, do Júnior Tavares e do Marcos Guilherme que saíram. Eu queria falar pra vocês também sobre as notícias que saíram sobre o Rodrigo Caio, o interesse do Mila no Rodrigo Caio. A informação que eu apurei é que aqui não existe uma proposta oficial ainda, pelo menos até hoje não existe uma proposta oficial pelo Rodrigo Caio. O que aconteceu foi uma sondagem. Por que uma sondagem? Porque o Leonardo, o lateral esquerdo que jogou no São Paulo, que é muito querido lá no Mila, assumiu o cargo de diretor esportivo, então o Leonardo tá... E o Mila tá investindo, parece que eles fecharam com o Higuaín, tava pra fechar com o Higuaín. Estariam atrás também do Paquetá, do Flamengo, e teriam interesse no Rodrigo Caio. Seria mais ou menos um empréstimo, seria um empréstimo de um ano com um valor estipulado de 15 milhões de euros. Essa informação foi divulgada ontem, hoje não teve nenhuma novidade, então, por enquanto, uma sondagem do Rodrigo Caio em relação ao Mila. Eu torço, vou repetir, torço pra que ele saia, torço pra que ele vá embora, porque além de achar que ele não tem mais espaço no São Paulo, nunca desejei mal, desejo sorte a ele em outro clube, e acho que ele pode brilhar sim em outro clube que não seja o São Paulo. Então, só confirmando, não existe uma proposta oficial ainda, pelo menos até o horário que eu tava apurando as notícias, não existe uma proposta oficial, mas existe uma sondagem do Milan que tá querendo se reerguer, que já foi muito maior, é um gigante, mas tá tentando se reerguer. Agora eu queria falar com vocês do Everton Filipe. O Everton Filipe é o seguinte, eu tinha divulgado uns vídeos atrás aí, falado com vocês, que o São Paulo estaria interessado nele, um meia de 21 anos, que jogou no esporte, e teve uma participação nas categorias de base do Internacional, e defendeu a seleção brasileira sub-20. Parece que o negócio esquentou, hoje as informações aí de algumas pessoas que eu sigo no Twitter, de algumas pessoas que eu acompanho, disseram que ele tá pra fechar negócio, e naquele vídeo que eu postei, muita gente disse, comentou até torcedores do próprio esporte, o cara não é uma unanimidade, muita gente criticando ele, alguns elogiando, dizendo que é uma jovem promessa, que talvez num clube maior, como o São Paulo, ele possa arrebentar. Mas muita gente também criticou, disse que era um menino meio apagado, que ficou bem dividido, pra você ser bem sincero com vocês, ficou bem dividido a opinião da torcida do próprio esporte, aliás, um abraço pra torcida do esporte, que prestigia muito o canal. Então é isso, o São Paulo deve anunciar, pode anunciar, não sei, ainda não tá confirmado, pelo menos até a hora que eu tô gravando o vídeo, a contratação do Everton Felipe. Deixa eu falar com vocês também um pouco sobre o Colom, o nosso adversário, o clube atlético Colom, da cidade de Santa Fé, que fica a mais ou menos 470 quilômetros de Buenos Aires. Mas não é um time grande, não é considerado um time uma potência argentina, eles têm a nona, décima torcida na Argentina. O campeonato argentino, o último campeonato argentino, eles terminaram em 11º lugar, uma posição modesta, e dividiram ali com 41 pontos ao lado do Argentino Júniors. Tem um jogador lá que a gente conhece, que é o Clemente Gutierrez, lembra dele? Teve até uma passagem pelo São Paulo aqui em 2013, 2014, bem apagada, é um jogador dos mais importantes dele, do time deles. Eu só queria falar pra vocês o seguinte, ah, Barulô, não tem, não é um time tradicional, então o São Paulo vai atropelar, não é bem assim, né gente? É time argentino, é torneio sul-americano, é sempre difícil, e eu não preciso lembrar vocês num tal de defensa e justiça, né? O que aconteceu quando a gente carou esse time que todo mundo considerava um time mais fraco, todo mundo considerava um time que a gente ia atropelar, e vocês viram que a gente foi eliminado numa vergonha histórica que a gente passou, realmente, eu tô com a pulga atrás da orelha, a gente viu na Copa do Mundo, aí não existe mais adversário fácil, não existe mais jogo fácil, eu acredito que o São Paulo é superior ao Colom, pode até passar com facilidade, mas eu não acredito em jogo fácil, em uma grande goleada, tomara que seja, realmente, que o São Paulo nessa fase legal, bacana, possa mostrar toda a sua superioridade em relação ao Colom, mas eu acredito que vai ser um jogo difícil, eu devo estar lá na quinta-feira, o meu credenciamento ainda não foi confirmado, porque a Fox, quem credencia, eu tô aguardando ainda a confirmação, em todo caso, eu tentarei estar lá para prestigiar o nosso tricolor de perto. É isso aí, gente, então, um boletim um pouquinho mais curto hoje, as notícias mais curtas do São Paulo, vamos esperar aí essa novidade do Everton Felipe, eu considero, se você for me perguntar para mim, se eu conheço a fundo o futebol dele, não conheço, eu não tenho a menor vergonha de falar para vocês que eu não conheço, eu não vou chegar aqui e falar, eu conheço, é um jogador que joga assim, que joga assim, eu não conheço, porque eu acompanho muito mais o São Paulo, que já toma muito tempo do meu dia acompanhando as notícias do São Paulo, para passar para vocês, e realmente conheço pouco o futebol desse rapaz. Se você me perguntar se me empolgou, me empolga essa contratação, não, não me empolga pelo fato de eu não conhecer o moleque, mas, como todo jogador que veste a camisa do São Paulo, eu vou torcer muito para que ele se chegar, para que ele chegue e arrebente. E outra coisa, o fato dele não ter me empolgado, não quer dizer absolutamente nada, porque só para lembrar vocês, o Rojas também não me empolgou em absolutamente nada, apesar de eu torcer por ele, no vídeo eu falei que torço por ele, que era cedo para criticar, que eu não conhecia o futebol dele, e ele me surpreendeu, apesar ainda de serem poucos jogos, foram só quatro jogos, me surpreendeu positivamente. Então o fato de eu não conhecer não quer dizer absolutamente nada, e o fato de não me empolgar também não quer dizer absolutamente nada, porque eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Certo? Então, agradecendo a vocês, o número de inscritos crescendo cada vez mais, muito obrigado, graças a vocês, principalmente graças ao São Paulo Futebol Clube. Lembrando que, 70 mil inscritos no canal, aquela mochila, aquela camiseta da torcida Metal Tricolor, de novo um abraço para o pessoal da Metal Tricolor, mais a camiseta do blog do Barolo, que já está à venda no Mercado Livre, de presente para você, que comentar com respeito, com educação, de debater com os próprios torcedores. E uma coisa legal, que eu queria até agradecer a vocês também, é que cada vez mais aumenta o debate entre vocês, um dá uma opinião, o outro responde, um faz uma pergunta, que às vezes eu não tenho tempo de responder, outro torcedor já responde imediatamente. Gente, essa é a intenção do canal, essa é a intenção que eu criei esse canal, para a gente discutir o São Paulo, para a gente debater o São Paulo, para a gente trocar informações sobre o São Paulo. Tem muita gente bacana que me manda via Facebook, via Instagram, informações do São Paulo, que às vezes eu também não vi, que eu não tenho tempo de ver, que eu não tenho tempo de acompanhar. Eu agradeço muito a vocês, porque é esse o objetivo, gente. Não é aqui ficar metendo a boca na torcida do São Paulo, ficar criticando, essa palavra maldita, modinha, que eu odeio. Então, essa é a gente para trocar informações, é para a gente conversar, para a gente debater o São Paulo. Então, quem debater com educação, elegância, conversar com os torcedores, eu vou escolher para ganhar aqueles presentes, quando o canal chegar a 70 mil, tá? As minhas redes sociais, só lembrando, estão aí na descrição, a minha página pessoal no Face já lotou de amigos, eu recebo muita solicitação, não tenho como aceitar, mas Barolo Vídeos, e a página do blog do Barolo lá no Facebook, me adicionei lá, a gente continua conversando, eu respondo quando dá, vocês sabem que eu trabalho de madrugada, então, o meu fuso horário é diferente de vocês, mas eu agradeço profundamente, pô, Instagram, Facebook, todas as minhas redes sociais, e principalmente aqui no canal blog do Barolo, certo? Vamos ao tradicionalíssimo momento, Maguila, queria mandar um abraço, um salve para o Edson Timóteo, de Umuarama, no Paraná, Lucas Pado, aqui do Tucuruvi, pertinho aqui de onde eu moro, Tucuruvi aqui em São Paulo, na Zona Norte, Douglas Guilherme, de Ribeirão Preto, em São Paulo, Ilson Oliveira, de Atibaia, também em São Paulo, Arthur Lucas, de Embarabá, no Pará, e o Manuel Carvalho, de Teresina, no Piauí, sintam-se todos abraçados, peço calma a vocês, um pouco de paciência, porque o tiozinho vai mandando de pouquinhos abraços, porque senão, não quero fazer uma lista muito grande também, porque senão fica chato, aí vira um momento Maguila mesmo, certo gente? Então ó, uma ótima noite para você de terça-feira, uma quarta-feira abençoada para a gente, amanhã eu volto com mais informações sobre o nosso Tricolor, tá bom? Lembrando sempre que, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, e eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço gente, tchau, tchau.